Beleza, Alvora, o Gustavo Ramos, Barroca, é um prazer, ótima noite para você, parabéns pela classificação, a próxima fase da Copa do Brasil e eu gostaria de saber de você hoje, que é o comandante do vestiário do elenco, do Grunegro, qual é a receita do sucesso hoje do Atlético Goianiense que vem demonstrando ótimo futebol, surpreendente futebol a nível nacional para os críticos da imprensa do êxito dá para dizer que hoje o trunco maior do Dragão é uma defesa sólida, uma defesa que sofreu pouquíssimo toda a temporada 2021 ou é um conjunto, é um trabalho a longo prazo, seja bem-vindo a Band News e parabéns novamente pela classificação Obrigado, boa noite, sem sombra de dúvida, o maior mérito está em cima da dedicação, do profissionalismo dos jogadores aqui no Atlético os jogadores vêm se dedicando muito, e como você falou bem, esse trabalho de equipe aí entre eles, o envolvimento com os objetivos do clube, estão acontecendo dentro de campo então estou bastante feliz, e o mérito ele é todo dos jogadores, pela atitude que vêm tendo dentro de campo pela forma como vêm treinando, como se relacionam, como convivem diante das adversidades é um grupo que está apresentando uma mentalidade muito forte, e isso tem me deixado muito feliz Barroca, Natália Freitas da Fadi Sabres, parabéns pela classificação Barroca, a gente viu em muitos momentos do jogo, o Atlético quando tinha oportunidade de puxar o contra-ataque voltava a bola ali no meio campo, isso fazia parte da estratégia, já que o Atlético tinha a vantagem de 2x0 você ficou satisfeito com o que o Atlético apresentou hoje diante do Corinthians? é, você tem toda razão, a gente teve algumas oportunidades de contra-ataque, de transição de fechar o contra-ataque com finalização, e a gente não conseguiu a gente poderia ter feito isso melhor, mas a gente precisa dar mérito ao Corinthians e eu queria aproveitar esse espaço aqui para fazer uma deferência ao Corinthians, ao Silvinho ao trabalho do Silvinho, está iniciando seu trabalho me parece, nas vezes que a gente jogou, que o time do Corinthians evoluiu e vem evoluindo e início de trabalho é assim mesmo, até você conhecer então eu queria fazer uma deferência aqui, desejar muita sorte ao Silvinho na sequência do trabalho ao Doriva, pessoas que eu tenho carinho, respeito, admiração e muitas dessas transições não aconteceram porque o pé de pressão do Corinthians foi agressivo foi no nosso campo já de defesa, a gente em alguns momentos não teve espaço para fechar esse contra-ataque chegar no campo de ataque, mas é um jogo difícil, um jogo eliminatório onde o tempo vai passando e a gente tinha uma vantagem do jogo de ida então você fica sempre naquele limiar de transitar e se expor ou jogar mais protegido chegou um determinado momento que a gente fez a opção de jogar mais protegido fazer a transição com menos jogadores para não sofrer o Silvinho usou dois centro-avantes aí na parte final do jogo o Jô e o Léo na tela, então fariam um jogo de muitos cruzamentos e acabou que nessa transição a gente fez uma opção de fazer ela com menos jogadores e com isso a gente não conseguiu fechar tanto as jogadas como a gente gostaria Marroca, boa noite, aqui é o Bruno Daniel Barrado do Aperantes Parabéns pela classificação Ontem até a gente falava sobre sonho, né? Tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, o tamanho dos sonhos até como que dá para sonhar ainda a gente vê o Atlético se classificando diante do Corinthians alguns times importantes sendo eliminados da Copa do Brasil, como aconteceu hoje Será que não dá para almejar? Aí eu estou falando de sonho mais É algo assim, que dá para projetar, buscar, assumir o discurso de tentar o título da Copa do Brasil, Marroca? A gente tem que pensar passo a passo Nesse momento, na minha cabeça, sinceramente o sentimento é um sentimento de alívio Eu não conseguia ainda nem virar a chave para comemorar A verdade é um sentimento de alívio e já a cabeça virando para a preparação para o nosso próximo jogo do Campeonato Brasileiro A gente vai ter um período um pouquinho maior de recuperação Isso vai ser muito importante para mim, porque vai ser a primeira vez efetivamente que eu vou ter um tempo maior para trabalhar todo o grupo junto Desde que eu cheguei, eu estou fazendo trabalhos segmentados O grupo que vem jogando está muito mais na recuperação do que dentro de campo comigo Então eu estou trabalhando mais quem não está jogando Nas vésperas do jogo eu estou pegando quem vai jogar e estou fazendo trabalho mais tático, mais parado sem muita intensidade, porque eu não posso dar carga Então essa vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com o grupo todo junto de fomentar a competição interna entre eles de agregar algumas coisas e fazer treinos aquisitivos de coisas que a gente está precisando no nosso jogo coletivo Então eu vou aproveitar bastante esses dias aí para que a gente trabalhe bastante Nosso calendário é extremamente difícil Jogos em sequência, jogos de nível altíssimo Hoje a gente viu aí, perdemos um jogador cedo durante o jogo e a gente vê como isso faz diferença em uma partida de alto nível Então precisamos trabalhar no nosso limite porque esse jogo com Fortaleza com certeza vai ser muito difícil para a gente Barroca, o Alex Rodrigues da Rádio CBN que estava falando aqui Cara, já te observando desde aquela sua ultrapassagem pelo Fundo em 2019 Eu já percebi que você é muito concentrado Muito sério os momentos que vêm aqui para a entrevista coletiva Eu sei que a pressão em cima de você é muito grande Mas hoje você falou de alívio E a pergunta que eu queria te fazer é até um pouco diferente Se é isso, cara, sempre Quando é que a gente vai ver o Barroca, por exemplo Forrindo aqui no apodetivo após o vitório, professor? Não tenho dúvida que eu estou muito feliz com a classificação Estou muito feliz pelos jogadores Estou muito feliz pela forma como eles estão trabalhando Pela forma como eles me receberam Por aquilo que eu estou vendo dentro do clube Pelo ambiente, pela união Aquele triângulo, direção, comissão técnica e jogadores Realmente está muito coeso Então não tenho dúvidas que eu estou muito feliz Mas eu sei a responsabilidade que eu tenho De estar à frente do Atlético Nesse novo desafio, segunda vez que eu estou aqui E sei muito bem a temporada que a gente ainda tem pela frente Então, por mais que eu esteja feliz pela passagem, pela classificação Eu, como treinador, preciso estar pensando em soluções De situações que com certeza a gente vai viver Um pouquinho mais à frente E que a gente vai precisar trabalhar no limite Então, isso que você falou, faz todo sentido Que é não só concentração Mas uma autocobrança da minha parte Com relação à qualidade do trabalho da comissão técnica Para que a gente possa transferir isso para os jogadores E que eles, dentro de campo, possam transferir Para que a gente consiga os resultados Boa noite Boa noite, Eduardo Barroca Primeiro, parabéns pela classificação Falou que a gente viu Toda que ele lanceia em fortuna do Igor Carius Precisou sair E aí você voltou com o Arthur Gomes Um mês sem entrar em campo Desde o jogo contra o Kremio Anapos A gente viu que ele não conseguiu ficar até o final O que você pode falar da participação dele? Conseguiu condensar bastante o jogo pelo lado direito Mas o que você pode falar dele Sobre a participação dele nos próximos jogos? Como está a situação física do Arthur Gomes? Eu gostei muito da participação do Arthur Não estava projetado o Arthur jogar tanto tempo Mas a situação do jogo me obrigou a fazer essa escolha No primeiro momento o Arthur entrou ali no lado esquerdo Fazendo a função que o Nathanael estava fazendo Mas o Corinthians estava forçando muito o jogo Com as jogadas individuais ali em cima do Gustavo E eu fiz a opção de trocar o Ronald com o Arthur de lado Para que o Ronald ajudasse um pouquinho mais o Nathanael O Arthur se dedicou muito taticamente Segundo tempo tático do Arthur foi espetacular O Arthur tinha feito, desde que recuperou da lesão Treinos muito bons Hoje de manhã eu dei treino para os jogadores que não foram relacionados O André Luiz hoje fez um treino espetacular O Oliveira ontem tinha feito um treino muito bom Isso tem me deixado muito feliz Essa competição interna Viva o André Lima, volante Todos os jogadores do banco Baralha, Matheus Oliveira, Arnaldo Todo mundo O Pablo Diego hoje entrou muito bem no jogo O Lucão que vem entrando sempre Então assim, eu estou muito satisfeito com a dedicação Com a entrega Eu tenho dado muito treino para esse grupo Que é o grupo que não vem iniciando a partida E tenho ficado assim bastante satisfeito Como eles estão encarando Esse desafio interno Essa competição interna entre os jogadores Acho que o Arthur trabalhou muito bem Não estava programado ele jogar tanto tempo E ele se dedicou Foi no limite máximo dele Taticamente ele neutralizou os cruzamentos do Piton Para a finalização de cabeça do Jô e do Léo Natel Então estou bastante satisfeito com a atuação dele Para finalizar Duarte, boa noite Jânico Jornal Popular Por algumas eliminações que ocorreram nessa noite De clubes considerados favoritos e grandes O Atlético pode fazer algo Ou pode pensar diferente na sequência da Copa do Brasil E eu gostaria de saber também Se a Copa do Brasil é o tipo de rolê que você gosta de disputar Boa noite Bem, boa noite A competição de jogos eliminatórios Então Quando você participa de jogos eliminatórios O nível de concentração precisa estar muito alto Tipo de jogo que você não pode Ou deve evitar errar defensivamente O adversário para fazer um gol em você Ele precisa realmente fazer muita força Ou ter um mérito muito grande E o Atlético vem conseguindo fazer isso Com maestria Nessas partidas que eu estou à frente da equipe E evidente que como treinador Para mim é bastante interessante jogar jogos como esse Enfrentar um treinador com a qualidade do Silvinho Com a experiência que ele tem Isso me desenvolve também como treinador Saber que vou jogar um jogo eliminatório Com uma equipe do tamanho do Corinthians Com um treinador com a qualidade do Silvinho A comissão técnica qualificada que ele tem E o nível de jogadores que tem do lado de lá Isso obviamente me desenvolve como treinador Eu gosto de participar disso Desenvolve ali toda a essência da parte estratégica De conseguir tirar os jogadores do seu senso comum E conseguir tirar eles um algo mais Conseguir fazer com que eles joguem coletivamente De uma maneira muito forte E que mentalmente Isso para mim é muito importante Eles consigam entender o que o jogo pede Eles consigam jogar o que a partida apresenta Com eficiência, passo a passo, jogo a jogo A gente vai crescendo E por ser uma competição de jogo eliminatório Eu acredito que o Atlético